Domingo Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Te amas novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Diz aí! Coloca o teu rosto meu Sega mais perto de mim Mas aí conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Coloca o teu rosto meu Sega mais perto de mim Mas aí conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor E é hora de perder Amor Amor Domingo Amor 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 O telefone e o ingresso Não acredito que você não vá me procurar Já sofri de mais além do que mereço Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Diz aí! Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais no fundo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Poxa quem é assim Querendo toda hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Eu tô aqui, tô Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Tô morrendo de saudade Como outra pessoa Não há teu coração Não vai ser pra sempre ser O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Mas me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vamos fazer o que é amor Com toda emoção Na verdade é que eu tenho que ir Depois acabou Revolução foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois de prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Serginho O que é que eu vou fazer pra essa tal libertad? Eu vou conseguir, gente Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder todo em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Quero te abraço Quero te abraço Quero te abraço